Queridos amigos, uma boa noite a todos. Estamos retornando ao Centro Espírita União, depois de alguns meses. Durante esse tempo eu enviei para vocês o denuncio no Camargo. Assim ou assim? Eu sei que é assim. Isso também é uma demonstração de carinho, de apreço ao tempo do União. Cheguei aqui pelos braços do casal Galvez, mas aos poucos nós vamos criando os vínculos, o vínculo como a própria casa espírita. Então quando descobrimos algo que parece ser bom, algo que é bom, nasce em nós o desejo de partilhar com vocês. Foi nessa linha que o Velocínio Camargo esteve aqui com vocês, em setembro, e amigo nosso, o Maerão. E hoje estamos nós aqui mais uma vez para falar, para meditar. Nossa irmã lá atrás do Luiz. Então, e aí, já tem um tempo? Se não, quer sujeito em algum? Eu, em verdade, já tenho, já vim pensando em alguma coisa, porque no ano que vem, nós temos uma reunião pública na Casa de Aureliano, que é as quintas-feiras, e durante esse ano, em 2013, nós temos uma formatação um pouco diferente. Nós escolhemos um tema em que ele é desdobrado em várias reuniões. Ele não se esgota numa só. Então, às vezes fica o mesmo tema nas próximas quintas-feiras, ou na primeira quinta-feira de cada mês. E ali vai caber, entre outros temas, eu acho que a partir de junho, a história da vida de Jesus, né? Desde o registro de Mateus até o Apocalipse. Isso fez com que eu relesse, eu anotasse, relesse com mais atenção todo o Novo Testamento. E achei, queridos, um registro do evangelista João, conhecido também como o discípulo amado de Jesus. Se nós recuarmos o tempo, vamos ver o nosso João evangelista, o autor de epístolas, o autor do Evangelho segundo João, o autor do Apocalipse, a época de Cristo, com seus dezesseis anos, dezoito, mais. E é famosa a cena em que na quinta-feira, na última ceia, Jesus está se despedindo, seus queridos amigos, mais próximos, e é exatamente João que tem a prerrogativa de sentar tão próximo de Jesus, que coloca a sua cabeça no peito do Mestre. Então, aquele moço, aquele jovem, dos seus dezessete anos, dezesseis, será ele que vai procurar o peito de Jesus, como uma referência de inspiração, de espiritualidade, para os seus próprios próximos anos. João também será chamado de Boanerge, o filho do trovão, embora o seu pai tenha sido Zebedeu, e ele também é irmão de Tiago. João escreveu o Evangelho já muito idoso, admite-se que tenha sido lá pelo ano 95, depois da morte de Cristo. Então, João está bem idoso, já bem ao quebrado, e escreve o Evangelho, e escreve o Apocalipse. No Apocalipse, no capítulo 21, João diz que teve uma experiência mística, a sua visão espiritual se dilata, e ele começa a ver, descer das alturas, uma nova terra, um novo mundo, a que ele dá o nome de a nova Jerusalém. A sua visão cresce, os seus olhos espirituais se ampliam, e ele vê aproximar-se desta terra, uma terra diferente, uma terra nova, um novo mundo, que na visão espírita, nós vamos entender exatamente como sendo esse mesmo planeta, quando tiver ao longo, de longo tempo, ter evoluído para um mundo feliz. teria João, teria João, na sua capacidade mediúnica, antecipar aquilo que as entidades, revelariam a Kardec, 1500, 1800 anos depois, prevendo a vinda desse novo reino, desse novo plano, dessa nova terra, talvez estivesse antecipando, um mundo feliz, um mundo feliz, que a terra será um dia, até chegar lá, haveremos de sofrer um pouco, haveremos de sofrer bastante. Mas, o mais interessante, é que no verso 16, João nos dá, uma informação, que eu achei curiosíssima, e é sobre isso, que gostaria de falar com vocês, na noite de hoje. Eles assim, e o mais deslumbrante, e o mais impressionante, é que essa cidade divina, essa nova Jerusalém, tinha as três dimensões, plenamente desenvolvidas. As três dimensões, o cumprimento, a largura, e a altura, eram iguais. A cidade, portanto, era simétrica, A cidade, portanto, possuía, as três dimensões, desenvolvidas, na sua plenitude, no seu máximo, de modo que, o comprimento, tinha o mesmo tamanho, da largura, e a largura, o mesmo tamanho, da altura. eu enxerguei, eu percebi, que talvez João, estivesse aí, nos dando, uma mensagem, simbólica, como a querer dizer, que para que cheguemos, a esse plano, a esse novo mundo, a essa nova Jerusalém, para que sejamos moradores, coerentes, corretos, deste mundo feliz, não só o mundo, tem que ser simétrico, mas também nós, temos de ter, o cumprimento, a largura, e a altura, da alma, desenvolvidas, na sua plenitude. não pode haver, incompatibilidade, entre o mundo feliz, entre o mundo, de bênçãos, e os seus, participantes, e os seus, a sua população, ela deve estar, adequada, a esse nível. Nós vamos, encontrar, referência, deste, do desenvolvimento, dessas características, no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo, C de Perfeitos, e exatamente, no texto, Caracteres, do Homem, de Bem. Por isso, Caracteres, do Homem, de Bem, que estão lá, no C de Perfeitos, a meu ver, está em conexão, com essas características, que os habitantes, desse mundo, deverá ter, para poder, possuir, morar, ser considerado, cidadão, deste novo planeta, deste novo mundo. Nós, anciãos, por esse dia, reclamamos, das condições, que vivemos, violência, consumismo, exacerbado, materialismo, brutalidades, ausência, delicadeza, ausência, de espiritualidade. Mas, será que, nós, já temos, as condições, já reunimos, os preceitos, necessários, condizentes, com esse mundo? Ou, seremos, alguém, um penetra, que, neste mundo, vai causar, paulgúrdia, porque, esse mundo, tem suas leis, e, nós, vamos, para ele, com o nosso mundinho, com a nossa maneira, de ser, e, aí, não vai prestar, não vai dar certo, porque, será um mundo, organizado, para espíritos, com aquela categoria, e, nós, estaremos, numa condição, não condizente, em desacordo, com aquele mundo. Então, nós, temos, de desenvolver, as três dimensões, da alma, as três dimensões, do espírito, os três lados, da alma, o comprimento, a largura, e a altura, tem de estar, plenamente, desenvolvidas. Com esta, temática, eu procurei, uma espécie, de síntese, de orientação, uma espécie, de roteiro, de desenvolvimento, pessoal, das nossas, buscas, espirituais, das nossas, buscas, de um modo geral, tanto material, quanto espiritual, de modo que, ao associar, essas três dimensões, eu, almejei, para mim mesmo, estabelecer, uma diretriz, das dimensões, das dimensões, que eu, tenho de fazer, desenvolver, em mim. E o cumprimento, como sendo a primeira dimensão, será aquela dimensão, que vai apelar, para o meu, desenvolvimento, enquanto pessoa, para o meu, crescimento, enquanto ser, para a minha, percepção, de que eu sou, filho, de um pai rico, e por isso mesmo, eu tenho, de exercitar, e utilizar, todo o investimento, que ele fez, em mim, eu tenho, de crescer, eu não, posso, optar, pela lamúria, eu não, posso, copiar, a postura, daqueles, que, negam, o seu sofrimento, seu crescimento, por terem sido, perseguidos, porque a mãe, criou o mal, porque a sociedade, perseguiu, porque o governo, não ajudou, sempre, sempre os outros, não é assim, Deus, não aprova, a negação, até mesmo, a virtude, da renúncia, a renúncia, só é respeitada, se no lugar dela, colocarmos, alguma coisa, nós, não podemos, renunciar, às coisas, materiais, sem colocar, no seu lugar, as coisas, espirituais, porque a vida, não aceita, a mensagem, da negação, se o sujeito, quiser, superar, o seu estilo, sexual, ele pode, fazê-lo, com muito esforço, mas, ele tem, de colocar, colocar, nessa busca, uma outra, aquisição, de natureza, espiritual, porque, se ele, só negar, o seu impulso, e não crescer, não tiver, uma postura, afirmativa, a vida cobra, dele, em forma, de neuroses, psicoses, e desequilíbrio, os outros, então, nós temos, potencialidades, queridos, nós temos, uma trajetória, percorrer, nós somos, filhos de Deus, então, não podemos, cair, naquela posição, de ser, coitados, de que, não podemos, nos desenvolver, não podemos, crescer, isso, não é, justificativa, às vezes, existem, limitações, mas, seja, que for, que eu tenha, em mãos, eu posso, fazer, o melhor, com aquelas, poucas, ferramentas, que Deus, me deu, ou que naquele momento, eu tenha, então, a primeira dimensão, queridos, o cumprimento, é a dimensão, do crescimento, individual, da busca, das minhas, potencialidades, das minhas, capacidades, e todos, nós temos, todo mundo, é bom, em alguma coisa, e não, muito bom, de outras coisas, porque, para atingir, essa dimensão, na sua plenitude, nós temos, de ter, um cuidado, já conhecido, de nós, mas, que o, rabino, Joshua, Leibmann, no seu livro, Plenitude, vai nos trazer, um capítulo, chamado, ame, a si mesmo, adequadamente, eu, não poderei, amar o outro, se eu, não gostar, de mim, se eu, não fizer, as opções, positivas, se eu, não fizer, as opções, certas, para a minha, felicidade, vai me faltar, referencial, para eu, saber, o que é o bem, do outro, pode ser, que a minha, realização, seja, o bem, do outro, mas, ainda assim, é a minha, opção, melhor, eu, estou amando, a mim mesmo, então, amar-se, adequadamente, eu, não posso, em nome, de um altruísmo, fajuta, dizer, que esqueço, de mim, que não respeito, a mim, porque eu, estou projetado, para os demais, para os outros, boa parte, das vezes, é fuga, nós, temos, compromissos, conosco, mesmo, nós, temos, de olhar, e desenvolver, as nossas, capacidades, e todos, nós, as temos, todos, nós, as possuímos, para que, a dimensão, do cumprimento, para que, a gente, ame, a nós mesmos, intensamente, e, adequadamente, é importantíssimo, que, primeira coisa, nós, nos aceitemos, como, nós, não, queremos, viver, a vida, do outro, não, invejarmos, o parente, que se deu, bem, não, almejar, a vida, aquele, famoso, que, parece, viver, em glória, e, bem-aventurança, plena, nós, temos, de, ver, a nossa, vida, e, aceitarmos, como, nós, somos, com, o nosso, lado, feio, com, o nosso, lado, bonito, com, aquilo, que, trazemos, de bom, e, com, aquilo, que, ainda, está, por dentro, está, trabalhado, é, como, diz, a questão, vamos, dizer, uma, dos espíritos, temos, nos, conhecer, se, eu, não, conheço, eu, não, posso, melhorar, o, eu, não, conheço, eu, não, cuido, eu, tenho, de, conhecer, aceitar, me, olha, eu, sou, bom, nisso, mas, não, sou, bom, naquilo, eu, sou, uma, pessoa, fervorosa, mas, sou, subina, são, variações, são, angulações, da, alma, que, nós, temos, nos, aceitar, temos, de, verificar, e, vermos, que, as coisas, e, para outras, não, quem, quer, ser, igual, a fulano, vive, sempre, em devasagem, porque, cada um, Deus, não, criou, aí, os seres humanos, como se fosse, uma fábrica de tachinha, ou de grano, de botar no cabelo, tudo igual, somos, cada um, com, seu perfume, com, seu ângulo, com, seu jeito de ser, com, a sua beleza, com, a sua feiura, eu, me lembro, que, quando, eu, comecei, o curso de farmácia, tinha, uma matéria, uma matéria, chamada, química inorgânica, dentro da química inorgânica, tinha, um assunto, chamado, cálculo estequiométrico, nem, quero saber, o que é isso, porque, até hoje, eu, também, não sei, é, mesmo, isso, eu, não tenho de conversar, aquele diabo, daquele negócio, chamado, cálculo estequiométrico, que faz, uma junção, do número de morres, com o número atômico, eu, nunca, entendi aquilo, eu, chegava cedo, na aula, eu, era esforçado, o professor, dando matéria, eu, anotava, tudinho, aí, ele, passava o problema, que envolvia, regras de três, mas, havia um raciocínio, lógico, pela época, para usar, a regra de três, eu, até, sabia usar, a regra de três, o que eu, não tinha, era exatamente isso, o raciocínio, lógico, ele, colocava, o número, resposta, no quadro, para saber, da nossa diretriz, se acertamos, ou não, eu, fazia, dezenas, de cálculos, eu, trocava, na regra de três, para cá, e para lá, e, nunca, estava, igual, dele, eu, já, estava, achando, que ele, estava, errado, porque, já, não é possível, aí, já, conheço, nada, não é possível, professor, o senhor, tem, certeza, aí, chegava, atrasada, na aula, uma amiga minha, chamada, Silvana, eu, nem, troquei, o nome dela, se, ela, ouvir, essa palestra, ela, vai, ela, vai, que, é, ela, mesma, a, Silvana, chegava, atrasada, na aula, de cálculos, tequiométrico, sentava, perto, de mim, olha, o que, que, ele, deu, deu, aquele negócio, ali, não, sabia, nem, o que, era, ela, olhava, meu caderno, e, deixou, aqui, pegava, meu caderno, e, se, movendo, como, se, soubesse, o caminho, sem, dúvida, nenhuma, e, no final, o, número, dela, está, de, quatro, aí, já era o tos contra um, né, se, será, que, eles, eles, estão, certos, não é, que, sabe, meus queridos, a Silvana, fazer aquilo, com uma rapidez, eu, já, estava ali, a duas horas, com aquela cara de burro, olhando, para o problema, e, o problema, olhando para mim, sem, achar, e, ela, pegava o caderno, e, ia, eu, ficava, olhando para ela, ela, ficava assim, ó, o sentimento cristão, meio evangélico, mas, isso agora, Deus, queria, um dia, eu tive de assumir, um dia, eu tive de declarar, para mim mesmo, não foi fácil, isso, Eduardo, a Silvana, tem um raciocínio, mais rápido, do que o teu, e, quando você leva, duas horas, para responder, ela faz, em dez minutos, doeu, queridos, para me libertei, pronto, ela é uma rata, simples assim, do que eu, ela é boa, nisso, eu não sou, simples, queridos, temos de nos libertar, temos de assumir, não importa, que eu chegue, a mesma resposta, três horas depois, eu não sou, bom cálculo, gente, ué, dá licença, simples, claro, que isso é um exemplo, tosco, pequeno, diante do que eu estou falando, mas aceitar, assumir suas limitações, olha, nisso, eu não sou mais indicado, não é melhor procurar fulano, aceitarmos, como nós somos, mas, para a gente crescer, para a alma, alargar-se, na sua dimensão, na sua dimensão do cumprimento, além de nos aceitar, nós temos de entrânsito, por essa vida, pelo mundo, independente da idade, eu vejo pessoas, nós maduras, e jovens aqui, mas, a qualquer época, da nossa existência, nesse planeta, desde que a gente tem, uma visão espiritual, nós temos de perguntar, a nós mesmos, qual é, a minha obra? Qual é, a mensagem, da minha vida? O que, que as pessoas, me veem? Como elas me veem? Esse é o título, do nome dos livros, no cordel. Qual é, a tua, obra? Quando você se for, e no grupo dos seus conhecidos, seu nome for, falado, o que eles vão falar de você? Como é, que eles vão te sentir? Quais as suas referências? Hoje você chega, você é benquisto? Você é querido? Gostam? Apreciam? O que você pode penorar? Às vezes é um tipo, inflexível, radical, e ninguém aguenta, mas aquilo, custa mudar? Qual é, a tua obra, queridos? E quando a gente fala isso, a gente pensa já, numa obra grande. A gente é muito, a gente é muito tímido, a gente é muito, bem, sireno, a gente é muito modesto. Não é obra grande, porque a obra grande, é dos grandes homens, dos gêmeos, aqui somos medianos, deve ter um ou dois gêmeos aí, talvez, mas o resto, você vai fazer o padrão. Não importa que a minha obra, fazendo uma referência, a varredura da rua, como uma atividade simples, não importa, eu vou varrer aquela rua, e vou fazê-lo como Shakespeare escrevia a poesia, como Randall e Beethoven compuíam a música, porque eu vou fazer aquilo, porque aquilo é a minha obra, eu sei fazer aquilo. já tinha oportunidade de contar alguma coisa da minha tia-mãe, que me criou, aliás, de uma vez, desde 2010, quando eu desencarnou, eu tenho falado, falado dela, a frente da referência, um dia desse, eu fui a Niterói levar um donativo, lá numa casa espírita, numa área em comum de reunião, toquei a campainha, um rapaz me atender, abriu o portão, ele demorou um pouco, para me reconhecer, ele falou que demorou, um minutinho, e disse, ah, você é aquele orador, que fala a besta da mãe, sim, meu Deus, eu tenho que mudar um pouco, estou falando muito da minha mãe, vou falar mais um pouquinho dela hoje de novo. A minha tia-mãe, queridos, ela era passadeira de roupa, se aposentou, passando roupa, 35 anos, passando roupa, mas quando aquela mulher, colocava uma camisa na tábua, que a gente chamava de prancha, ela sabia se aquele tecido precisava de vapor ou não, se era necessário passar do lado avesso, depois do direito, qual é a posição que entrava, porque se tinha errado uma marrota de novo, gera retrabalho, que a gente fazia assim, que dói, é difícil, sabia tudo, quando aquela camisa saía e ia com o cabide, aquela era obra, era perfeita, ela colocava a sua paixão, a sua expertise, o seu sentimento, fazia aquilo com a alma, o vestido, quando pendurado, era uma obra passadeira, queridos, todos nós podemos realizar, qualquer que seja a nossa paixão, da melhor maneira possível, é Moisés que diz, Senhor, eu não sou grande coisa, mas eu sou tudo o que tenho, então sermos, realizarmos o que nós pudermos, da melhor maneira possível, amarmos, aceitarmos, e realizar a obra da nossa vida, vivemos uma época, queridos, de consumismo, hoje é até minha noite da palestra, é isso? Vivemos uma época de consumismo, agora, primeiro, é a dimensão, vivemos uma hora, uma era de consumismo, então, quando eu falo do cumprimento, pôs, chega a ideia da pessoa, tornar-se, egoísta, e pensar só em si, então, vão aí, três lembretes, queridos, muito oportunos, nos dias atuais, não podemos confundir, não podemos, confundir, aquilo que é urgente, daquilo que é importante, existe, coisas que são urgentes, e coisas que são importantes, mas uma coisa, não é a mesma coisa, da outra, o importante, ele deve fazer parte, do meu plano de vida, da minha realização, da minha obra, daquilo que eu quero realizar, curto, médio, e longo prazo, urgente aparece, urgente surge, urgente nos atropela, urgente, é, por exemplo, uma liquidação, como hoje, eu vi, de uma árvore de Natal, a 25 de março, e eu mesmo, com chuva, tive de lá, comprar, porque eu estou indo, fora hoje, é urgente, mas se eu não comprasse, essa árvore de Natal, e alterar, alguma coisa, da minha obra, não, urgente, não é a mesma coisa, que é importante, nós temos que distinguir, porque às vezes, a gente confunde, e o urgente, passa a ser importante, a embaralha tudo, temos que dividir, também, separar, entre aquilo, que é novo, de novidade, não é a mesma coisa, novo, é revolucionário, o novo, traz, uma nova ordem, o novo, inspira, novas condutas, novos procedimentos, novos achados, o novo, é raro, o novo, é doutrina espírita, que veio, que está aí, agora, nós queremos novidades, ah, queremos implantar, aquela reunião, que agora, o melhor, ao invés de tomar, um passo por semana, é melhor, três passos, mas quem disse, não é melhor, novidade, ah, vou abrir, uma reunião diferente, porque está dando, um resultado enorme, isso não é novo, isso é novidade, o novo, é a doutrina, termos extinguir, um no outro, porque a indústria, o marketing, de qualquer indústria, em vez de pesado, em criar enormes necessidades, nós gostamos, de um determinado, achocolatado, vamos ao mercado, ele não existe mais, porque a indústria, colocou um outro, e quer nos fazer, crer que aquele outro, é melhor, o que a gente gostava antes, e a gente compra, e todo mundo compra, a indústria, coloca uma fitinha, dourada, numa sandália, e a ainda menina, que não tiver, essa fitinha, na sandália, porque ela, fica infeliz, a vida dela, perde o sentido, porque eu não tenho, aquela fitinha, e não se apaga, meus queridos, quando eu estudei, no grupo escolar, isso tem um tempo, eu usava, na minha aula de ginástica, um negócio, chamado, conga, conhece, a engenharia, de mais de 40, conga, tenta olhar assim, não conhece, tem engenharia de 40, branquinho, aquele solado, fio, eu fazia ginástica, muito bem, aliás, havia conga, e havia um, que chute, o que chute, conhece também, o que chute, tinha até trava, que chute, era um must, que chute, conga, existia, uma época, em que a coisa, tinha valor, porque estava, em mim, hoje em dia, eu valho, pelo que eu estou usando, um acessório, mais importante do que eu, a pessoa, vale pela grife, que ela usa, deixa eu ver a camisa, o tênis, a calça, qual é a grife, que é isso, queridos, estamos invertendo as coisas, o meu novo, o novo, é o de verdadeiro, e são novidades, e existem pessoas, que se infelicitam, se não conseguem a novidade, pois continue usando conga, continue usando que chute, olha a palavra feia, que chute, então queridos, essa época, eu dava importância na coisa, hoje o acessório, é que tomou conta, de mim, é ele que disse, eu valo mais ou menos, isso porque, Ivo Delatere, nos trouxe uma ideia, extraordinária, que eu acho, que ela justifica, explica, explica, não explica, o porquê de tanta corrupção, no nosso país, o porquê de tantos varios, o porquê de tantas pessoas, quererem, mais além do que podem, dizer, nós estamos, erradamente, transformando desejo, em direito, olhem isso com cuidado, nós estamos, transformando, direito, em desejo, perdão, desejo, em direito, só pelo fato, de que eu desejo, eu já quero, eu acho, que eu tenho direito, não é assim, pode ser, que eu desejo, eu beijo, mas eu não possa ter, eu não tenho direito, aquilo, e tem de entender, eu acho, que esse exagero, violência, corrupção, é porque a pessoa, ao desejar, ela gera direito, acha que tem direito, não é assim, temos de saber, essas diferenças, isso é muito comum, para os jovens, os jovens, são muito, eles se unindo, por esse princípio, o que ele deseja, já é direito, ele já pode, já quer, já tem, e aí, da mãe do pai, se não der, a casa fica um inferno, uma balbúrdia, aí, o garoto, se formou, e o pai, trabalhou, guardou, durante meses, um recurso, para dar a ele, uma semana, de festas, de férias, em Porto Seguro, na Bahia, ele terminou, o curso universitário, ele agora, vai de férias, uma semana, de festa, na passarela, da cachaça, da maçanela, do chope, vai festa, música, dança, praia, e outros bichos, uma semana depois, o pai vai no aeroporto, esperar o garoto, ah, quer ouvir, como é que foi a semana, o que ele gostou mais, o que ele gostou menos, aí, o sujeito sai do desembarco, esse sujeito, ele sai do desembarco, e o pai, e aí, meu querido, como é que foi a semana? Normal, não dá vontade, dá um estrabeco, normal, é a resposta, queridos, normal, o que ele está querendo dizer com isso? Gostou ou não gostou? Isso porque nós estamos transformando, direito, o desejo, em direito. A terceira observação, o terceiro cuidado que nós temos de fazer, é não confundir essencial com aquilo que é fundamental, parece bom, mas não é. Essencial, é tudo aquilo que pode germinar dentro de mim, amizade, respeito, amor, religiosidade, fraternidade, sexualidade, fundamental, são coisas que eu crio ferramentas, quando eu desenvolvo, às vezes para atingir o essencial, um exemplo de uma coisa fundamental é o dinheiro, dizer que dinheiro não é importante é a tolice, precisamos de dinheiro sim, às vezes ele nos ajuda, a realizar o que está dentro de nós, ele é fundamental, mas não é essencial, porque sem ele eu continuo eu mesmo. Para encerrar a ideia, nós diremos que uma escada, ela pode ser fundamental, porque é através dela que a gente chega em algum lugar, mas eu nunca vi ninguém subir numa escada, e subir só para ficar lá em cima. assim é a questão da diferença entre direito e aquilo que é essência, daquilo que é fundamental. Estamos na primeira dimensão, o primeiro. A segunda dimensão, que é a largura, é a dimensão que nos dá a percepção de que não estamos nesse mundo sozinhos, de que não chegaremos a lugar nenhum sem o outro. A segunda dimensão, a largura, é o nosso movimento em direção ao próximo. E uma direção de verdade, uma direção para amá-lo, uma direção para tê-lo, uma direção para respeitá-lo. Essa é realmente a percepção do outro, que anda se escasseando nos dias atuais, porque nós estamos trazendo para nossas relações afetivas um processo de utilitarismo. Ficamos com pessoas, ou estabelecemos vínculos com os outros, porque essas pessoas serão importantes para nós. isso não é afeto, isso é utilitarismo, isso é pragmatismo. Eu estou sendo prático, eu estou sendo pragmático, eu estou sendo utilitarista. Queridos, nós precisamos chamar alguém, e precisamos que nos amem de verdade. Às vezes as pessoas gostam de gente que não presta, que nem gosta. Essa é a vela de essência. Nós não vamos agora racionalizar, não vou gostar por causa disso, não vou gostar por causa daquilo. Há um desenvolvimento, a direção ao outro, ao próximo, tem que ser uma direção de verdade, de alma para alma, e não com fins consumistas, utilitaristas. Um moço, eu vou fazer por menos, vou falar até nove e meia. Vou correr um pouco. Um moço perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Leão de Espírito, chama-se a parábola do bom samaritano, agora achava. Mestre, quem é o meu próximo? Jesus não deu a resposta ali. Ele joga essa pergunta, para uma estrada perigosa, que ligava Jerusalém e Jericó. Jericó ficava mais baixo, talvez 600 metros, abaixo de Jericó. É uma estrada perigosíssima. Essa marginalidade, essa violência que a gente vê hoje, ela tem mais de dois mil anos. A estrada era perigosa. E Jesus, então, tira essa pergunta dali, do diabo, com o moço, interessado, e leva-a, para esse trajeto, novo contexto, numa estrada, ligando Jerusalém e Jericó. Um homem, Senhor, quem é o meu próximo? Um homem, só isso. Não diz se era preto ou branco, se era magro ou gordo, se era culto ou inculto, rico ou pobre, religioso ou ateu, nacional ou estrangeiro. Um homem. Um homem, descia a estrada de Jerusalém para Jericó, e foi assaltado por um grupo de malvedores. Por lá passaram depois, três outros homens. Um sacerdote, um levita, e um samaritano. O sacerdote passa a ver, aquele homem, cair da beira do caminho, e não para. Pensa em si. Ou talvez tivesse ele outro motivo. Eu fico pensando, embora é uma parábola, mas, talvez tenha sido o motivo, daquele sacerdote não parar. Quem sabe ele estava atrasado do culto? Quem sabe ele nos dava compromissado exatamente com a sua tarefa religiosa? Quem sabe ele não perguntou assim, mas se eu parar, o que vai ser lá do meu rebanho? Se eu parar para atender esse homem, quem vai cuidar daqueles outros homens? Passou esse sacerdote, não parou. Passaria por ali um levita depois. Olhou aquele homem, e tinha outros compromissos, talvez. Talvez o levita, participasse de uma ONG, de uma associação, que estavam discutindo, os acertos exatamente, da estrada de Jerusalém para Jericó. e se ele faltasse, a reunião não iria acontecer. Tudo é motivo, não. Nós não paramos, e sempre temos motivos. Eu tenho de concluir a minha pós-graduação. Eu tenho de reunir recursos para deixar a minha família bem. Eu não posso parar, porque se eu parar, o que vai ser é de mim, da minha vida, dos meus projetos. o outro é ela caindo pelo caminho. Mas eu penso, quais os prejuízos, os malefícios, os danos daquela parada. Eu não paro por vários motivos. Mas o samaritano parou. O samaritano parou. Pensou as feridas, levou o olho, cuidou dele. E o samaritano conseguiu parar. porque ele fez uma pergunta diferente dos dois anteriores. Ele perguntou, se eu não parar, o que vai ser daquele homem? É o instinto da compaixão. é quando alguém aparece no nosso caminho e vem atrapalhar o nosso dia, o nosso projeto. A pessoa veio bagunçar a nossa rotina. Mas eu apelo, necessita. Agora eu estou, ele é meu próximo, é ele que eu tenho que ajudar. Depois eu vou cuidar das minhas coisas. Jesus termina essa paráola dizendo que esse homem era um grande homem. E foi grande porque conseguiu parar para olhar o outro. Meus queridos, existem várias propostas na sociologia para dividir a humanidade. Eu acho que isso divide os homens. Uma parte do planeta vai perguntar sempre, em quaisquer desafios, em quaisquer chamamentos, nunca pode, porque essas pessoas perguntam a si mesmas, por que eu? Na casa de espírito isso é muito comum, não sei que aqui não acontece isso. Por que eu? Já me coma fulano, não é assim? Eu sei, eu trabalho na casa de espírito. Já falou, a pessoa corre de A a Z. Por que eu? É uma grande quantidade de pessoas nesse mundo pergunta assim. A outra parte do planeta diz assim, por que não eu? Esse não divide a humanidade em 12 grandes tropas. Por que não eu? Eu sacrifico alguma coisa, eu paro, sim, eu vou atrasar, mas eu vou acordar disso, corta ele, o meu próximo, a largura da vida, queridos. Não chegaremos a lugar de um sem o outro. Michel Closso, pensador Capórum, já dizia, procurei o meu Deus, ele se afastou de mim. Procurei a minha alma e não a pude encontrar. Procurei o meu próximo e encontrei os três. Então, se queremos chegar a algum lugar, será da ver do próximo, será da ver do outro. Emmanuel, que espiritual do Brasil, permitam-me, a dizer-nos que o dia chegará em que a pergunta que nos farão, queridos, já deveriam saber disso, a pergunta que nos farão não será do tipo, e ainda, o carro que você tinha quando se encarnou era do ano ou era um carro do império? A sua casa era uma casa bonita ou era uma casa singela? Não nos perguntarão isso. Você morava no lado nobre ou no lado desfavorecido da cidade? Não nos perguntarão isso. Quais são os tipos que você traz? São importantes, já disse isso na primeira dimensão, mas ele tem de andar conjugado com a segunda, porque a cidade, lembram? O homem de bem, lembram? Ele tinha as três dimensões iguais. Então, nós temos de pensar que vamos perguntar, nós podemos não poder nos dizer ah, porque não, assim eu fiz isso, aquilo, ou dizer, Senhor, eu fiz muita coisa, como não, Senhor? Eu fui para a escola, eu estudei muito, eu fiz pós-decoação, eu fui uma referência na minha profissão, como não? Ajudei muita gente, fui um bom profissional, a minha sapiência inspirou os profissionais, eu fiz muitas realizações, deixei minha família muito bem, estão todos muito bem, fiz tudo isso, como não fiz nada? eu posso ouvir Jesus, segundo Mateus 25, dizer, mas eu estava com fome, e não me deste o que comer, eu estava com sede, e não aplacaste a minha sede, eu estava no hospital, e não foste me ver, eu estava preso, e não foste me visitar, eu estava nu, e não me vestiste, nós ouviremos isso, e eu me perguntando, Senhor, mas quando é que eu estava com sede, com fome, com nu, como é que eu estava preso, no hospital, e se não fizermos isso, tudo que não fizeste aos meus pequeninos, a mim também não fizeste, a segunda dimensão, a largura se impõe, queridos, não chegaremos, a lugar nenhum, sem a dimensão, outra, plenamente desenvolvida, como o movimento, mas não para aí, é cansativo, Paulo vai nos dizer, e não nos canseis de fazê-lo bem, quando Paulo escreve isso, ele está dizendo, que pode cansar, para ele sugerir, e não nos canseis, porque cansa, aquele que perseverar até o fim, e o fim é nós, falta a terceira dimensão, porque depois que a gente cresceu, depois que a gente se sentiu, o Filho de Deus, depois que nós tomamos, para nós mesmos, a responsabilidade, de testemunhar, em nome do nosso Pai, depois que nós, enxergamos, os nossos irmãos, e trabalhamos em prol deles, com afinco, ou segundo aquilo, que nós podemos fazer, a largura, plena, o cumprimento pleno, nós temos agora, pode desenvolver a altura, e a altura da vida, queridos, é exatamente, a nossa percepção, de Filho de Deus, como nós somos, a percepção, teológica, da vida, a percepção, de que somos filhos, daquilo, que os Espíritos, chamaram, inteligência suprema, causa, primária, de todas as coisas, Bratão, chamou de um motor, inenovível, Hegel, chamou, de todo absoluto, Paul de Nietzsche, chamou, de, o ser em si, Jesus, chamava, Abba, Pai querido, Pai querido, nosso Pai, que está nos céus, vocês sabem, que existem, dois tipos de ateísmo, em que a gente tem que falar, isso, tudo no livro dos médicos, o ateísmo filosófico, que é aquele ateísmo, em que a pessoa, raciocínio, a filosofia, discute, adere a esse conceito, àquela filosofia, e diz, eu sou ateu, ações, a construção filosófica, além desse ateísmo, existe o ateísmo, o comportamental, em que a pessoa, aceita Deus, mas sua conduta, é divergente, não é congruente, então, aquele que aceita Deus, na sua vida, aquele que entende, o Deus, que os Espíritos, cantam no Evangelho, no livro dos Espíritos, um ser imaterial, absoluto, um ser único, soberanamente, justo e bom, que Emmanuel, inspiradamente, vai dizer-nos, não perguntei, se Deus, é o foco, gerador de mundos, ou se uma força, irradiando vidas, não temos ainda, a inteligência, capaz, de refletir, a grandeza, mas já temos, o coração, capaz, de sentir, o amor, então, Deus, falará, para nós, para nós pequeninos, através dos nossos sentimentos, somos filhos de Deus, a caridade soberana, diz os Espíritos, que mesmo aqueles, que não aceitam Deus, mas que fazem o bem, ainda assim, estão bem, razoavelmente, mas não estão plenos, porque nós temos, de aceitá-lo, para que as nossas obras, sejam a testemunhação, daquilo, da sua vida, da sua existência, em nossa vida, esse, o nosso projeto, queridos, as três dimensões, o cumprimento, a largura e a altura, é o nosso projeto, de vida, não podemos, distanciar de nenhuma, fazer um pouco, aqui e ali, e ir levando, até que aqui um dia, se estabeleça, esse, reino de paz, ou, o reino de Deus, que segunda parábola, deve ser buscado, deve ser procurado, deve ser conquistado, o reino dos céus, é comparado, a um homem, que capinava no terreno, e ao capinar, acha o tesouro, vai, vende tudo o que tem, e compra aquele terreno, para ficar com o tesouro todo, esse é o reino, de João Vio, esse é o planeta, de felicidade, que nós almejamos, é o reino de Deus, que nós ansiamos, que sabemos que existe, e que nós, para lá iremos, com os nossos esforços, com o nosso conhecimento, é o reino, essa nova Jerusalém, é o reino, dos filhos pródigos, que voltam, dos fariseus, arrependidos, que vêm, os filhos, aqueles que são perseguidos, porque bem-aventurados, os perseguimos, porque deles, é o reino dos céus, é assim queridos, esse é o nosso programa, essa é a nossa trajetória, com o elemento, largura e altura, se constitui o nosso projeto, a nossa vida, o nosso encaminhamento, podemos até, como é natural, de vez em quando, nos confundirmos, procurar o que não tem nada a ver, mas voltemos, voltemos, porque nós temos, essa destinação divina, nós temos, de buscar e alcançar, isso que nós queremos, e desejamos, muito, já estou terminando, mas não vou embora, sem antes contar, para vocês, essa parábola, muito interessante, eu sei que, um judeu, filho de Jequel, morava em Cracóvia, na Polônia, e sonhou, que deveria fazer, uma viagem, seu país, para a República Tcheca, em Praga, e debaixo, da ponte, que ligava, ao castelo, o rei, Cavac, e achar, um tesouro, tesouro, que resolveria, todos, seus problemas, materiais, sonhou, a primeira vez, e não deu, a mínima, para o sonho, sonhou, a segunda vez, e disse, para si mesmo, bobagem, na terceira vez, que sonhou, reuniu, algum dinheiro, e foi, da Cracóvia, para a Colônia, para a Praga, na antiga Tchecoslováquia, chegou, o ponto, descrito, visto no sonho, e, ó, decepção, frustração, a ponte, existia, o castelo, do rei, estava lá, no fundo, mas, a ponte, era guardada, 24 horas, por um grupo, de soldados, bem armados, o nosso, Elcic, olhou aqui, e disse, e se absolou, voltou, para o hotel, e no dia seguinte, bem cedo, chegou, tentando chegar, antes da guarda, mas, viu que ela, já estava lá, ela se alternava, voltou, no outro dia, lá estava a guarda, voltou no outro dia, estava lá a guarda, sem saber o que fazer, até que um dia, o capitão da guarda, vendo aquele velho, judeu, olhando, saiu da sua destacação, e veio, e perguntou, o senhor, o senhor, por acaso, perdeu alguma coisa, nós podemos ajudá-lo a encontrar, ou está esperando alguém, eu estou vendo, que o senhor vem aqui, vários dias, vários dias, olha, procura, e, não sei, podemos ajudar, em alguma coisa, o capitão abordou, com tanta bondade, que ele sentiu a vontade, de contar o seu sonho, e assim, eu vou contar ao senhor, porque eu estou aqui, imagine que eu sonhei, três vezes, que deveria, de sair, da Polônia, em Caracóvia, onde moro, e vim aqui, e naquela, a ponte ali, achar um tesouro, e por isso, que eu estou aqui, o capitão, deu um passo, para trás, e caiu, numa gargalhada, gostosa, e disse, ah, meu Deus, eu não acredito, eu não acredito, que ainda tem gente, que acredita, em sonhos, tolos, meu bom amigo, meu bom judeu, o capitão é cristão, eu não posso admitir, que o senhor, gastou sapato, dinheiro, por causa, de um tolo, sonho como esse, sonho como esse, eu, enganando a rir, disse, olha, se eu fosse, acreditar em sonho, se eu fosse, tolo como o senhor, eu, de um senhor, eu acreditaria, no sonho que eu tive, só que é um sonho interessante, porque é um sonho as avessas, segundo esse sonho, eu deveria sair, da minha cidade, em Praga, e ir a Cracóvia, e ir lá, procurar, um tal, de El Cic, filho de Jequel, e ir atrás, da parede, que fica o fogão, cavar essa parede, e ir lá, encontrar, um grande tesouro, para resolver, meus problemas financeiros, imagina, meu amigo, imagina, se eu vou sair daqui, e ir a Cracóvia, no Guento, procurar, um El Cic, filho de Jequel, metade do Guento, é El Cic, metade do T, é o outro, metade é Jequel, Jequel, o El Cic, filho de Jequel, piorou, eu ia ter que jogar, todas as paredes, no chão, no chão, e dando a rir, o judeu, olhou aquilo, e voltou, morrendo para casa, afastou o fogão, quebrou a parede, e encontrou, um enorme tesouro, atrás do seu fogão, exatamente, do local, que esquenta, nossa vida, que dá fogo, a casa, essa parábola, nos traz, algumas considerações, alguns ensinamentos, o que nós precisamos, de verdade, o que nós, verdadeiramente, precisamos, não está longe, está mais perto, do que a gente, possa imaginar, nós, fazemos, um pérego, em torno do mundo, fazemos isso, e aquilo, funções, tarefas, atividade, vamos fazendo, mas, o que nós, precisamos, queridos, está muito, mais perto, de nós, do que a gente, possa, entender, mas, a mensagem, essa parábola, nos traz, uma outra mensagem, é de que, na maioria das vezes, curiosamente, paradoxalmente, nós, só passamos, a descobrir, o que está dentro de nós, através do outro, é o outro, que nos revela, nós, nos vemos, através do outro, e, por mais, que tenhamos, tudo em nós, será sempre, um estrangeiro, será sempre, alguém, que vai, nos revelar, perante, nós, mesmos, não sei, se consigo, me lembrar, mas, eu diria a vocês, que, no meio, dia de fim, de primavera, tive um sonho, como uma fotografia, vi Jesus Cristo, descer a terra, veio pela encosta, de um monte, tornado, outra vez, menino, a brincar, e a rolar, pela relva, a colher, flores, para, a jogar, fora, e a rir, alto, de modo, ouvisse, de nós, tinha, fugido, do céu, era, nosso, demais, para, fingir, de segunda, pessoa, da trindade, um dia, que, e, deus, tem. o Espírito Santo, andava a voar, ele, foi, a, castro, dos milagres, e, lobo, 3, ele, o primeiro, fez, com que ninguém soubesse que ele tinha fugido, com o segundo criou-se eternamente humano e menino com o terceiro fez um Cristo eternamente pregado na cruz depois fugiu para o sol e desceu o primeiro raio que apareceu hoje vive na minha aldeia comigo é uma criança bonita de riso natural limpo o nariz com o braço direito chapinha nas poças d'água atira pedras nos burros rouba as frutas dos pumares corre flores para jogar fora e corre a gritar e a chorar dos cães e porque sabem que elas não gostam mas que toda a gente acha graça corre atrás das raparigas que voem e ranjam pelas estradas com as bilhas com as cabezas e levanta-lhes as sães a mim ensinou-me tudo ensinou-me a olhar para as coisas mostra-me como as pedras são engraçadas quando a gente as tem nas mãos e ora devagar para elas a mim mostra conta-me todas as coisas que há nas filhas damos tão bem um com o outro na companhia de tudo que nem nunca pensamos um no outro mas vivemos juntos a dois com um acordo íntimo com a mão direita e a esquerda ao acontecer brincamos com o cinto pedrinho integral da porta de casa graves como convém a um deus a um poeta e como se cada pedra fosse todo o universo e fosse por isso mesmo um grande risco deixava cair no chão depois eu conto uma história das coisas só dos homens e eles sorriam porque tudo é incrível rio dos reis e dos que não são pês e tem pena de ouvir falar das queiras depois me adormece eu deito levo o povo para dentro de casa ele dorme dentro de mim às vezes acorda de noite e brinca com os meus sonhos põe uns em cima dos outros vira uns de pernas para o ar e bate palmas sozinho sorrindo para o meu sonho quando eu morrer filhinho seja eu a criança o mais pequeno pega-me tu no colo e leva-me para dentro da tua casa desce meu ser cansado e humano e deita-me na tua cama e conta-me histórias para eu dormir e dá-me sonhos teus para eu brincar até que nasça qualquer dia que tu sabes qual é muita paz que Deus teus teus Obrigado.